São 11 horas e 22 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade e hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Secretária Municipal de Assistência Social da Mulher e Direitos Humanos. Falei na ordem? Acho que eu troquei um pouquinho. Não, apesar de que você de alguma forma está certa, a questão é de a gente manter a SEMAG enquanto SEMAG, que é essencialmente, e já tem esse nome, mas Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos. Bom dia. Um ótimo dia, tudo bom secretária? Para todos nós, tudo bem, graças a Deus, muito trabalho, um resfriado, mas muita luta e muita disposição de luta. Se a gente não acordar de manhã e não tiver muito trabalho para fazer, nosso dia parece que não tem muita graça, né? Não tem graça, quando a gente faz aquele balanço e descobre que andou bem, e é que a gente fica feliz. Aí é que está bom. E ela hoje está aqui conversando conosco sobre um assunto extremamente importante, é um assunto sobre o resultado de uma pesquisa que colocou Manaus no 75º lugar como cidade de melhor qualidade mundial, né? Esse número é extremamente importante se a gente levar em consideração outras capitais do Estado, que também tiveram uma colocação ali nessa pesquisa e que principalmente Manaus teve alguns pontos favoráveis e saiu na frente de algumas capitais, né? O que essa pesquisa significa para a gente, secretária? Olha, eu acho que é avanço real na qualidade de vida na nossa cidade. E essencialmente o prefeito Arthur Virgílio comemora isso, comemora com muita modéstia, mas também com muito orgulho de identificar que todos os esforços feitos têm levado a esse resultado bom. De você ter Manaus como uma cidade bem iluminada, a gente, e a gente sabe, eu brinco com ele, Uma iluminação econômica, né? Quando em casa o LED nos chama atenção porque ele é muito forte e o LED traz economia e traz segurança, mas eu digo, você é o prefeito do LED, então o LED invadiu a cidade. O LED, por exemplo, significa mais segurança. Uma cidade que seja urbanisticamente tratada, como o Arthur tem tratado e essa prefeitura, essa gestão tem tratado, servidores que se empenham, tem tratado o centro da cidade. Esse resgate do nosso centro resgata a nossa autoestima, resgata muitos dos nossos valores, eu espero, resgata muita civilidade em todos nós. E isso nos torna uma cidade muito mais agradável, de viver muito mais segura. Esse é um item importante. Nós ficamos juntos de cidades como Viena, que é o primeiro lugar disparado sempre em qualidade mundial, Zurich na Suíça, Auckland na Nova Zelândia, Munique e Vancouver no Canadá, Munique na Alemanha. Então, são dados importantíssimos. A gente fica próximo delas, ainda que um pouco distantes, elas são as primeiras colocadas. Top 5, né? Mas Manaus caminha e subiu um degrau desde o ano passado, em qualidade de vida. E eu tenho certeza, e o Arthur tem certeza disso, essa convicção que ele tem, de que trabalhar com seriedade, ele trabalha sério, de que trabalhar com soluções factíveis, sabe nada de pirotecnia, infelizmente não dá para fazer obras gigantescas, mas pequenas soluções e muitas soluções, essas têm vindo. Muitas creches construídas, muitas escolas retomadas, muitos espaços da cidade retomados, conquistados. No LED, por exemplo, nós tivemos 11.841 pontos de LED instalados no ano passado. São 180 quilômetros. Em 2016, nós teremos 14 mil pontos em 270 quilômetros de LED de novo. É importante a gente dizer isso, porque quando a gente ouve, por exemplo, algumas denúncias sobre iluminação pública, a gente é um programa que recebe muito contato dessas pessoas, as pessoas reclamando muito de infraestrutura. E nessa manifestação que o prefeito fez, comentando sobre essa nossa colocação aí, nessa pesquisa mundial, e que Manaus não está numa colocação ruim, apesar de estar em 75ª posição, mas nós não estamos, ele comentou ali no meio do discurso dele ali, que foi escrito ali, né, sobre a questão de que a gente cresce ao Deus da Ará. Então a gente vê que ele acabou pegando uma cidade que já esteve nas mãos dele, mas que ele precisou fazer lá o trabalho dele no poder legislativo, saindo do poder executivo, foi lá trabalhar no poder legislativo, e a gente vê que Manaus cresce realmente desordenadamente. Nós somos uma cidade que, infelizmente, nós não nos organizamos para crescer, e essa permissão das invasões, e eu digo permissão porque eu sempre falo aqui que o poder público precisa se manifestar com relação a essas invasões, e as propriedades particulares, por meio dos seus donos, também precisam se manifestar. Então é difícil para o prefeito hoje pegar a cidade e ter que trabalhar tudo isso. E ele vendo esses pontos assim, essas colocações, verificar essa colocação do LED, que eu acho extremamente importante para a economia, porque todos nós pagamos a taxa de iluminação pública, e trabalhar com essa preocupação, esses pontos da cidade, sempre fazer a drenagem, fazer o asfaltamento, não dá para fazer tudo de uma vez, né, secretário? É, urbanizar a cidade, essa é uma meta do Arthur, e humanizar a cidade. São dois itens importantes. Urbanizar e humanizar. E humanizar. E a gente tem buscado com muito afinco fazer isso, né. Urbanizar, o Arthur entrou em muitos bairros, a pavimentação, a coleta de lixo, ele recebeu essa cidade no meio do lixo, nós recebemos. É verdade que agora, quarto ano de gestão do Arthur, fica assim, ah, mas ainda está falando disso? Estamos falando disso. E vamos falar até o final. Nós temos um passivo muito grande, temos um passivo também de comportamento das pessoas, e eu acho que vocês fazem muito bem no programa de bater sempre. A postura cidadã, a cidadania responsável, a civilidade das pessoas, ela conta muito para que a gente possa avançar em qualidade de vida. Sabe, todas as nossas campanhas, todo o empenho, agora nós temos esse desafio que é combater o zika vírus. E falando do Arthur gestor, o Arthur prefeito, o Arthur é um prefeito que marcou época, é um Arthur que foi um divisor de águas, foi um Arthur que fez drenagem pela primeira vez a sério, depois dos ingleses em Manaus, e sempre fez o asfalto de qualidade, o asfalto sério, aquele asfalto que não, sabe, não vai embora na primeira chuva. O asfalto papel, né? Exatamente o que ele recebeu de novo, um asfalto que é só uma lambida na terra, né? Ele faz um asfalto sério, um asfalto verdadeiro, e faz drenagem profunda e drenagem superficial, que é fundamental numa cidade que tem chuva, muita chuva. Me recorde, acho que foi em 88, não foi isso a primeira gestão dele? De 89 a 92. De 89 a 92, ele sempre teve essa preocupação, ele era chamado de prefeito Tatu, ele saiu fazendo toda uma drenagem por baixo, fazendo aquelas obras que ninguém via, fazendo aquelas obras que a gente só percebia quando chovia. Eu adoro o que o Arthur faz, porque ele mexe na mentalidade das pessoas. E quando a gente não muda a mentalidade, a gente não muda quase nada. Você pode oferecer o que for para o seu filho, se você não ensinar ele quanto custa, ele vai perder aquilo dali e você não vai ter qualquer segurança que lá no futuro ele vá saber dar o valor que ele precisa dar e que você vai estar tranquilo e vendo que seus filhos foram bem criados. Mas essa mudança de mentalidade, quando o Arthur fez drenagem nessa cidade, ninguém mais aceitou rua que não tivesse drenagem. A gente cresceu o controle de qualidade, as nossas exigências aumentam. Exatamente, as nossas exigências aumentam. Então é isso que a gente faz nessa gestão. O prefeito Arthur faz de forma muito equilibrada. Brasília, por exemplo, está numa posição muito inferior à nossa. E ela... Por exemplo, nesse quesito de segurança pessoal, a gente saiu na frente, ficou para trás Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Com orçamentos, a renda per capita de Brasília é muito melhor, é muito maior e nós continuamos na frente. Por quê? É questão de administração e essa retomada, ela se dá nesses últimos anos. 2015 estávamos numa posição boa, 2016 avançamos uma. E eu tenho muita fé e o Arthur tem muita fé de que o esforço vai ser sempre ele correspondido com o esforço também da população. Quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala do posicionamento do cidadão, em relação ao lixo. Olha agora, zika vírus, chikungunya... E está chovendo, a gente começa a ouvir aqui, acaba de chover, está chovendo na cidade. O pessoal vai começar a se preocupar com o Aedes aegypti. A secretária está falando sobre o zika vírus, o chikungunya e a dengue. Hoje o mosquito não é mais o mosquito da dengue, ele é o Aedes aegypti. Ele acabou, a gente acabou colocando o nome dele, assumindo o nome dele. Uma celebridade, né? Né? Porque ele virou uma referência, infelizmente. Quando começa a chover, que a senhora fala do lixo, a gente começa a se preocupar com essa questão, desse controle do lixo também, né secretária? É verdade. De nossos igarapés, a mania de jogarmos o lixo na rua, de jogarmos o lixo na via. Nós temos uma cidade com uma topografia toda ela especial, né? Onde você vai, você tem igarapé, córregos, zinhos. Então, todo o lixo que você joga na rua vai parar um dia ali ou vai entupir um bueiro e esse bueiro vai, de repente, transbordar, vai encher o igarapé e vai entrar nas casas que são construídas nessas áreas. Nós temos trabalhado com muito afinco, identificando essas áreas desde o primeiro ano, quando vem chuva e no início do ano sempre temos muitas. Desde o primeiro ano de gestão, o Arthur reuniu Defesa Civil, reuniu Semif, reuniu Semajde. Essencialmente, algumas secretarias Semusp se juntaram e identificaram as áreas mais nevrálgicas. E foi feito todo um planejamento para que a gente fizesse esse atendimento. Famílias foram removidas, casas foram removidas para que se saísse dessas áreas de risco e que a chuva nos fizesse sofrer menos, porque ela faz sofrer. A chuva é essa coisa gostosa, mas ela faz sofrer demais a nossa população. E todas as vezes que a gente está aqui conversando no programa, eu sempre digo assim, a gente cobra muito do poder público, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. É importante dizer que quando está cheio ali os igarapés, é aquele momento que todo o Amazonas, todo o Estado está sofrendo com a cheia do nosso rio, a gente sempre vê ali os igarapés transbordando de tanto lixo e somos nós que jogamos, né? Eu sempre digo isso. E a secretaria, a prefeitura, gasta um milhão de reais por mês, se eu não me engano, não é isso, secretária? Quando tem essa época de lixo só para limpar os igarapés. Então é muito dinheiro para se gastar, né? É, eu não tenho números exatos, mas é feito sim uma coleta do lixo que flutua nos nossos igarapés. Muitos deles são de responsabilidade do governo do Estado, mas ainda assim nós agimos em parceria e justamente essa parceria que resulta em avanços na qualidade de vida, na oferta de serviços para a nossa cidade. Mas é preciso sim dragar, drenar esses rios, isso é papel mais do governo, a coleta do lixo é do município e é feito sim essa coleta. Mas quando a gente visita, por exemplo, os alagados ali da Glória ou de qualquer outro, os educandos, que ainda é uma região muito vasta, que deverá estar sendo beneficiada pelo Prozamin, mas é muito populosa ainda, né? Você percebe que nós, mais do que termos necessidade de morar às vezes numa área difícil, a população ter essa necessidade, ela pode minimizar os danos trabalhando de forma consciente, de forma assim, responsável à coleta do lixo, sabe, o manuseio desse lixo, dos resíduos sólidos. A gente está recebendo aqui nos nossos estudos a secretária municipal da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, né? E a gente está conversando aqui com ela, que está abordando vários assuntos, a gente começou conversando sobre uma pesquisa mundial da consultoria Mercê, que colocou Manaus aí à frente de muitas capitais no quesito de segurança pessoal, está trazendo um balanço sobre como está a cidade, principalmente com essa iluminação pública inovadora, que a gente está se adaptando e o prefeito Arthur Virgílio Neto já instalou em vários pontos da cidade, que é o LED, e a gente está conversando sobre vários assuntos e acabamos aqui mencionando a situação do Zika vírus, que é uma preocupação municipal, estadual e federal. Começa a chover na cidade, quando chove assim a gente já pensa logo na água empoçada, na água parada e é onde o Aedes aegypti se prolifera e acaba ocasionando aí a contaminação de muitas pessoas com o Zika vírus. E a gente está discutindo aqui sobre essa questão de dados, a gente recebeu agora ontem à noite, a prefeitura acabou divulgando por intermédio do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, no início da noite de ontem, e acabou divulgando o 20º Boletim Epidemiológico de Febre do Zika Vírus na capital. É importante a gente dar esse número para você. Segundo o boletim, a data referência é de 22 de fevereiro. Foram registrados 597 casos suspeitos do Zika vírus em Manaus. Desse total, 55 casos foram confirmados, sendo 17 em gestantes. Mas na capital permanece sem registro de microcefalia em bebês por associação e infecção. Eu vou explicar para você que está aí do outro lado o que significa isso. Enquanto que lá no Nordeste, muitos dos casos da microcefalia que foram ali diagnosticados nos bebês recém-nascidos, houve essa associação de infecção por Zika vírus nas mães, nas grávidas, nas recém-paridas dos seus bebês. Aqui em Manaus ainda não houve essa associação. Isso quer dizer o quê? O bebê que nasce hoje com microcefalia, na mãe, não teve Zika vírus. Então ele não está sendo associado a esse caso. E é isso que as autoridades estão batendo, trabalhando, tentando evitar que as mães, as mulheres grávidas hoje peguem o Zika vírus e principalmente tentando evitar que essa epidemia de microcefalia que está lá no Nordeste, que está trazendo essa preocupação toda na saúde do Nordeste e consequentemente de todo o Brasil, venha a ser também uma preocupação aqui em Manaus, né secretária? Sim, é uma questão para todos nós encararmos. Nós tivemos, e o Arthur teve, uma ameaça do cólera quando o prefeito, lá de 89 a 92. E havia uma previsão da Organização Mundial de Saúde que morreriam 10 mil pessoas, que 10 mil pessoas seriam atingidas. Nós, felizmente, com esforço, um esforço que foi assim de toda a cidade, com a remoção das vendas de comida na rua, com todo um trabalho da prefeitura nessa direção, nós não tivemos registro de um caso sequer. O Arthur e a prefeitura que ele comandou e a cidade que ele dirigia saíram ilesos, graças a Deus, de uma previsão catastrófica da OMS. Hoje, a gente se mantém também, e eu espero, e ele tem muita confiança nisso. A gente tem a condição de dar essa resposta, de melhorar isso, é virar as vasilhas. Às vezes é uma tampinha, uma tampinha de garrafa que está no quintal. O inseto, ele pode, o óvulo dele fica ali quietinho por 14 meses. Então, não imagine que aquela tampinha está seca. Tire a tampinha. Jogue no lixo, de preferência, emborque, tire dali, mas tire, remova, remova a água, remova do tempo, porque vai cair uma chuva e ele pode ser... Como essa que está caindo agora. Como essa que cai agora. E essa tampinha pode virar a grande arma do Aedes aegypti. Então, são atitudes como essas, disseminadas na nossa população, incutidas mesmo, nessa mudança de mentalidade, isso também faz parte desse esforço. E, claro, junto com todo o esforço que é feito por uma equipe, comandada pelo doutor Homero de Miranda Leão, em conjunto com o governo do estado, todo mundo afinado mesmo, algum apoio do governo federal, mas, essencialmente, eu acho que os estados têm se mobilizado e o estado do Amazonas vai dar essa resposta, o Manaus vai dar essa resposta. A gente tem que vencer esse desafio. E aí, as mulheres se prevenirem mesmo, né, todos, enfim, todos, trabalhar a criança, isso está sendo feito, a rede escolar do município de Manaus está sendo trabalhada, está sendo sensibilizada, chamada atenção. As crianças são, assim, divulgadores, são socializadores de informação fantásticos. Muitas vezes são eles que determinam certas práticas que os pais ou desconhecem, ou estão um pouco desatentos. A criança, sensibilizada da escola, ela consegue ser um grande gestor dentro de casa. E ela diz mesmo, ela diz para o pai, pai, tem que apagar a luz, pai, não pode deixar a torneira aberta na hora que está escovando o dente. Ela é disseminadora de informação com toda certeza. Eu vou aproveitar que a senhora está falando das crianças, eu quero dizer que sempre que a senhora vem aqui, eu abuso um pouco das informações da Secretaria Municipal da Mulher, da Ciência Social e dos Direitos Humanos, justamente porque eu acho que é um trabalho primordial. Eu acho que se trabalhar a humanização dessas pessoas, o cuidado com as crianças, o cuidado com a mulher é imprecedível para uma sociedade justa e segura de se viver. 2015 foi um ano, assim, de muita movimentação, muita participação da Secretaria com relação a movimentos aí na cidade. A gente viu que a Secretaria atuou no enfrentamento ali da violência à criança, ao adolescente, a violência à mulher, a violência sexual, esteve presente sempre em todas as grandes festas da cidade. Como é que é esse trabalho? Como é que foi esse balanço aí de 2015? Como é que foi esse trabalho todo que foi realizado pela Secretaria? A Secretaria tem a competência de trabalhar os direitos humanos da mulher, da criança, da pessoa em situação de vulnerabilidade. E a gente não desgruda, não desvia o olhar, não desgruda dos grandes eventos. A gente tem toda uma agenda perene mesmo dentro dessa campanha, por exemplo, do combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Vem uma pesquisa dessa e a gente fica feliz. O prefeito se sente revigorado pelos esforços. Mas a gente só vai avançar de fato se a gente continuar com os olhos bem abertos e com as pernas ágeis e com as mãos dadas para a gente continuar trabalhando. Você uma vez me falou uma frase que eu não esqueço jamais e até falo para o Arthur de vez em quando. O que é mal feito é dar conta de todo mundo. Então não desviar o olhar significa você fazer também o seu papel de denunciar, de catar o lixo, de falar, de capinar frente da sua casa, de não deixar a tampinha no quintal, de falar com o vizinho, de alertar a sua amiga. De repente alguém que é mais desligado alerta, vai lá, estimula, provoca a mudança de hábito. A mudança de hábito é fundamental. A secretaria esteve, portanto a prefeitura de Manaus, esteve toda ela junto num momento que foi especial. Ele resultou até de um certo fracasso, mas um fracasso que depois redundou numa enorme vitória que foi da cidade, que foi a eleição dos conselheiros tutelares. Envolvendo toda a nossa estrutura, com apoio do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, com dados precisos, permitindo a que todo cidadão pudesse escolher um conselheiro tutelar da sua região. Isso é muito importante na defesa de direitos de crianças e adolescentes, mas em geral na defesa da família, porque o conselheiro tutelar, ele cuida essencialmente, o ECA está ali, é o que predomina, mas é óbvio que ele pode acolher qualquer situação de família daquela área. É aquela pessoa da confiança da família, né? Ele faz parte da rede de garantia de direitos. Então, ele está ali e nós procuramos fomentar isso. Amanhã, nós estaremos em Brasília participando de um encontro nacional de gestores de direitos humanos. E, essencialmente, nós vamos também tentar levantar a possibilidade de reforçar o que nós já temos feito dentro das nossas possibilidades aqui, reforçar a rede de conselhos tutelares, trabalhando a primeira casa do conselho tutelar referencial. Seria um protótipo ideal do que nós queremos enquanto estrutura de conselho tutelar. E é importante, olha, a gente está vendo aí essas imagens, são imagens do ano passado, né? A gente vê o Marco Aurelio Schoi ali, o presidente da UAB. E a gente vê aí que na hora que os conselheiros tutelares assumiram os seus cargos ali, receberam ali as suas nomeações, eu vi que tinha um rapaz muito jovem, acho que tinha 23, 24 anos. Eu não me lembro exatamente a idade dele, mas aquilo me chamou muito a atenção por causa dessa responsabilidade social. O jovem hoje precisa atuar. O jovem de hoje, o jovem do século XXI, não pode ser aquele jovem que só quer saber de ir para a festa. Os jovens do século passado, século XX, da década de 70, 80, 90, eram jovens que iam para as ruas, iam reclamar, iam movimentar a política nacional, não só da sociedade, mas movimentar a política, entrar na política. E não é hoje o jovem, esse jovem que a gente vê muitas vezes aí alienado, sem se interessar por política, sem se interessar por economia. A gente precisa bater isso. E quando eu vi o conselheiro assumindo ali, jovem, 22 anos, 23 anos, ele chegou a dizer a idade dele na reportagem, eu achei extremamente importante essa participação, essa preocupação. Quando a secretária, por meio da Secretaria de Direitos Humanos lá, trabalha esse enfrentamento à violência da criança e do adolescente, ela está tentando preservar isso, não é isso, secretária? Preservar essa integridade psicológica do jovem. Sem dúvida. E principalmente manter, transformá-lo num adulto consciente e participativo. É, a pessoa, a gente tem que permitir e garantir mais do que isso a criança, os seus direitos de ter criança e desenvolver todas as suas capacidades. O eventual abuso nessa idade, ele marca a vida toda dessa pessoa, a gente sabe disso. Marca a vida toda. Os danos são irreversíveis. Às vezes são danos físicos, mas o dano na alma, esse eu tenho certeza, jamais sai. E é isso que prevenir é muito importante. Nós temos um outro dado, você fala dos jovens, e eu acho que o jovem hoje está muito ativo, sim. Mas quando a gente contrapõe e a gente acabou indo para outro assunto, talvez a gente veja que o jovem lá de trás, ele tivesse atitudes... De uma maneira geral, nós tivemos vários movimentos, né? Mas talvez muito mais... Você que está acompanhando as imagens aqui, essa aqui é uma das panfletagens no combate à exploração sexual, que a gente está acompanhando da Secretaria, alguns funcionários... Em todos os eventos, em todos os eventos nós estivemos presentes. Essa é a ideia de você divulgar, porque nos eventos, não raro acontecem os casos de negligência, às vezes ingestão de bebida alcoólica pelos pais, a ingestão de bebida alcoólica e até entorpecentes, drogas pelos adolescentes. Então, tudo isso a gente procura alertar, chamar a atenção, identificando com a parceria. E aí, a importância dos conselhos tutelares, dos conselheiros tutelares, né? Eu sempre faço questão de falar deles, porque eles têm a possibilidade de agir para aquelas situações em que a gente identifica e chama a atenção. Mas, enfim, falávamos, e para concluir sobre os jovens, hoje nós temos índices alarmantes de contágios de DST e AIDS entre a nossa juventude. E Manaus, lamentavelmente, é uma das capitais que mais sofre com isso. Tem iniciativas boas, já está no combate, tem todo o comitê estadual, que envolve o Estado, o município, a CENSA e a SUSAN muito envolvidas, o Unicef agora entrando com o projeto e trabalhando, fomentando lideranças jovens. E nós temos, sim, eu vejo e identifico, sim, o jovem muito atuante, o jovem muito consciente, o jovem muito bem informado. Informação é tudo. O jovem não precisa, não deve ser promíscuo, mas o sexo pleno para o jovem, não é que você vai irregular, mas estimular, não digo, já vi propagandas absurdas desse governo aí, brincando com a questão da sexualidade, que às vezes vem precocemente, a gente sabe que vem muito, sim. Mas é preciso prevenir, então a informação para o jovem é fundamental, para usar os preservativos, para se cuidar, para fazer os exames, estimular o diagnóstico precoce da sobrevida, para chamar a atenção do jovem também para isso. Mas aproveitei para falar, porque a gente fala de jovem, é também uma preocupação nossa, o jovem é um adolescente, também uma criança, e de maneira geral, falar de direitos humanos é falar de direitos das pessoas. Com certeza. Muito obrigada, secretária. Muito obrigada por mais uma vez ter estado aqui. É um problema que toda vez que ela vem aqui, eu puxo um assunto, que olha, aí o diretor fica doidinho lá no meu ouvido, mas eu puxo um assunto que não está no gibi, não. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo espaço, eu queria lembrar, o prefeito realmente agradece essa possibilidade, fica, se sente revigorado ele, a equipe, os servidores, eu tenho certeza, com um dado desse para a nossa cidade, que a gente comemore trabalhando mais, lutando forças, e a gente vença o Aedes aegypti, e vença as dificuldades desse momento que exige de nós, muita criatividade e muita luta, muita força. Obrigada, secretária. Agora, nós duas aqui vamos chamar o que é a atuação de um jovem no esporte. Uma lutadora amazonense está dando o que falar pelo estilo de luta e vem sendo chamada de Honda Halsey. No Amazonas não é todo mundo que encara essa campeã, não, e ela está dando muito o que falar, e é isso que a gente vai ver agora, como é que o jovem participa do esporte, atua e se destaca. Olha aí. Ketlin Vieira, 24 anos, 55 quilos, 5 lutas, 5 vitórias. Invicta no MMA. No Brasil, nos Estados Unidos, seja onde for, hoje ela está preparada para lutar com qualquer uma. O nível dela, a cada dia que passa, vai evoluindo mais. A promessa amazonense do mundo das lutas começou no judô, passou pela luta olímpica, pelo jiu-jitsu, e agora segue rumo ao maior desafio. Eu acho que o meu objetivo não é diferente das outras atletas de MMA, que é chegar no topo, no maior evento de MMA do mundo, que é o UFC. Então, estou trabalhando muito duro para isso, e é meu sonho esse. Mas o caminho, ela sabe, é feito de muito trabalho, dedicação, empenho e responsabilidade. Ketlin, ela é oriunda, na verdade, do judô, que é uma luta agarrada, né, então ela já tem uma experiência vasta em se falar em luta de solo, né. A gente tenta modificar isso, melhorar a parte de solo, mostrando algumas técnicas do jiu-jitsu, sem kimono, né, para ela ir se aperfeiçoando e levando isso para o MMA. A preparação da Ketlin é profissional, mas poderia ser melhor se a jovem lutadora tivesse mais apoio financeiro. Acho que a minha dificuldade não é diferente dos outros lutadores, não só o feminino, mas o masculino, é a falta de incentivo, né. É, patrocínio, são poucas pessoas que querem ajudar. Na maioria das vezes, eles só querem ajudar quem está lá em cima, quem não precisa mais. Pela origem no judô e características de boa finalizadora, ela tem sido chamada de Honda Rousey do Amazonas. Já defendeu três vezes o cinturão do Mr. Cage e quer conquistar o mundo. Mesmo que para isso tenha que pagar um preço alto para uma mulher vaidosa. Sua borra a maquiagem? É borra, né? Mas é assim mesmo, né? É meu sonho, eu vou correr atrás e nada vai me impedir. Então, fé em Deus. Esta é Ketlin Vieira, grave este nome. Ketlin Vieira, amazonense, 24 anos, 55 quilos. Cinco lutas, cinco vitórias. Mas ela quer chegar ao UFC. Alguém tem dúvidas de que ela pode? É hora! Conheça agora as novas estrelas de Varicel Creme. Varicel Creme para a pele do diabético, Varicel Creme para estrias e Varicel Creme para celulite. Varicel Creme para varizes você já conhece. Elimina as dores, a sensação de peso e cansaço das pernas provocados pelas varizes. São duas versões, uma para a pele normal e outra para a pele extra seca. Esse aqui, olha, Varicel Creme diabético foi desenvolvido exclusivamente para a pele do diabético. E por isso hidrata profundamente, combatendo assim o ressecamento e a aspereza da pele. Já Varicel Creme para estrias aumenta a elasticidade da pele, reduzindo e evitando o aparecimento de novas estrias. Varicel Creme para estrias ainda possui cor de base, deixando a tonalidade da pele mais uniforme. E Varicel Creme para celulite diminui o aspecto casca de laranja, deixando a pele mais firme. Experimente a nova linha de cremes Varicel. Você irá se surpreender. A linha de creme Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 52 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai trazer a situação da estiagem em Presidente Figueiredo. A água está baixando e o Presidente Figueiredo está numa agonia só, principalmente os agricultores. Mas eles estão achando uma solução, viu? Novas técnicas para se adaptarem a esse momento e a esse fenômeno. É já, já, depois do intervalo.